Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer as nossas pantufinhas, essas aqui, ó. O Leon tá com a pantufa. Olha só, que bonitinho, né, Leon? Fala, Leon. Ele tá rodeando isso, consegui colocar só duas, as outras duas ele não colocou. Mas hoje a gente vai tá fazendo as nossas pantufinhas, ok? Mas antes da gente ir lá fazer a nossa pantufa, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá, ok? Então, vamos lá fazer as nossas pantufas. Essa toalha, eu vou tá ensinando vocês a fazer numa live, tá? A nossa live, dia 16 é dia de eu colocar molde no grupo. Então, dia 19 a dia 20, por ali, a gente vai tá fazendo uma live e eu vou tá ensinando vocês a fazer essa toalha maravilhosa pra combinar com as pantufinhas. E a pantufa será o presente, o molde bônus para o nosso grupo online, né? O grupo que paga 25 reais por mês, né? 35 pra entrar e 25 por mês. E eu vou tá disponibilizando as pantufas lá pro pessoal. Aí, a live eu vou tá disponibilizando essa toalha aqui, o molde dessa toalha no tamanho 3, pra vocês estarem fazendo pra combinar com as pantufas, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. E aí, meu povo? Vamos fazer a nossa pantufa, então? Então, tá aqui os moldes, né? E o material que a gente vai usar. Você vai usar um pouco de manta acrílica, tá? Ribana, tá? E aquele tecido atualhado. Mas você pode tá usando também plush, pode tá usando pelúcia, pode tá usando outro tecido. Eu vou usar o atualhado porque a gente vai fazer uma live. Eu vou tá trazendo a nossa toalhinha, né? Uma toalha de banho pros nossos bebês de quatro patas. Então, com esse mesmo tecido. Então, por isso que eu vou usar atualhado, tá? A nossa toalha é assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui antes. Olha só. Que lindinha. A nossa toalhinha que a gente vai fazer na nossa live, tá? E as pantufas, né? Aí, vocês podem fazer pra combinar, como eu fiz aqui, né? Eu fiz as pantufas assim, né? Com a toalhinha, né? Pra combinar, ok? Então, por isso que eu tô usando atualhado aqui, tá? Porque depois na live que a gente vai fazer, fica de olho ali que eu vou tá anunciando o dia da live. Fica de olho no nosso Facebook. Na live eu vou tá fazendo a toalhinha, tá? A toalhinha de capuz. Então, por isso que eu tô usando esse tecido aqui. Mas você pode tá usando plush, você pode tá usando pelúcia, tá bom? Também dá, ok? Então, vamos aos moldes. Esse molde aqui, quatro vezes dobrado, tá? É esse aqui. Eu já bordei. Se você não tiver como bordar, não faz mal. Vai a carinha do bichinho pra vocês ali. Pra vocês estarem pintando, pra vocês estarem fazendo carimbo. Então, eu já ensinei como é que faz carimbo. A Marli também tem um vídeo que ensina como faz carimbo. Também já ensinei como vocês pintam, né? Nos nossos vídeos de fantasia. A gente ensina aí, tá? Aí tem o nosso forro. Você vai cortar quatro vezes, tá? As nossas orelhinhas, você vai cortar dezesseis vezes, ok? O nosso... A nossa sola. Esse aqui é o forro da nossa sola. Você vai cortar quatro vezes. Aqui eu tô usando malha. Aqui também é malha, tá? Mas você pode tá usando um tecido mais quentinho. E pro nosso solado, eu vou usar esse emborrachado aqui, ó. De tapete, tá? Vocês compram nas lojas que fazem tapete. Em armarinha eles têm. É só pedir emborrachado de tapete, ok? Então, quatro vezes, tá? Que é o mesmo molde desse aqui, tá? Esse aqui é a nossa ribaninha, tá? Nossa ribana. A quatro vezes dobrada, tanto desse lado, quanto desse lado, tá? Pra ela ficar grande assim, tá? Quatro vezes. E a gente vai usar um filete, assim, pra gente fazer acabamento no solado, tá? Eu vou usar esse filetezinho aqui, porque é o mesmo filete que eu vou usar na live pra fazer a toalha, tá? A gente vai precisar também um pouco de manta acrílica. São esses materiais que a gente vai usar pra fazer as nossas pantufinhas. É bem rapidinho. Vamos começar, então. Vamos começar com as nossas orelhinhas, tá? Vamos juntar as orelhinhas aqui. E... Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vira Vou fazer uma peça pra vocês verem como que é, né? Não precisa eu fazer as quatro, né? Fazendo uma, você já consegue seguir o passo a passo aí, fazendo todas elas, tá bom? O ideal é você fazer todas as orelhas, né? Antes, todo o processo da orelha antes Aí você faz todo o processo da orelha, vira elas todas e daí você coloca a manta acrílica, tá? Isso em todas elas, 16 orelhas, né? São quatro pares, né? Quatro sapatinhos Ó, colocou um pouco de manta acrílica, faço uma costura de segurança aqui Mesma coisa com a outra Pegar um dos nossos, as peças que a gente bordou E vamos pregar as nossas orelhinhas aqui, ó Pra que eles fiquem assim depois de pregado, ok? Agora, ó Pegamos a nossa orelhinha Vamos pegar o nosso, nossa ribana, né? E vamos estar pegando a nossa ribana aqui, ó Vamos pegar aqui, meio da ribana E vamos esticar a ribana até ali no começo E passar a costura aqui, ok? Aqui no meio Agulha pra baixo Ebre o calcador e gira a peça Ficou assim, ok? Vamos pegar o nosso forro E vamos fazer a mesma coisa com o forro aqui em cima, tá? Ó Ribana aqui No meio, esticamos a ribana até aqui Ficou assim Agora, a gente vai fechar aqui, ó Costura com costura aqui da peça principal Costura com costura aqui embaixo da ribana E do forro E vamos passar uma costura aqui de fora a fora Ok? Passada a costura, a gente vai virar a peça Aqui, ó Pega essa costura daqui Com essa daqui Segura aqui E Vira Ok? Ok? Agora, vamos passar uma costura aqui ao redor Uma costura de segurança aqui Costura com costura Vamos passar uma costura de segurança aqui Tá? Deixamos um pedaço aqui aberto Pra gente tá colocando manta acrílica, tá? 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 Até aqui Aqui a gente vai colocar manta acrílica aqui, ó No rostinho dele, tá? Vou pegar um pouco de manta acrílica E vamos colocar aqui, que vai dar aquele volume do sapato, né? O sapato ficar volumoso assim, né? Ó, aqui. Ó, colocada a manta acrílica, a gente vai acabar de fechar aqui embaixo. Ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Colocar a manta tudo pra baixo aqui e passar uma costura aqui, ó, nas orelhinhas, tá? Fazendo esse movimento aqui, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai passar na overlock aqui embaixo, tá? Pra parar de sair esses fios, porque a gente tá trabalhando com a toalhada, a toalhada puxa fio, né? Então, a gente vai passar um overlock. Se você não tem overlock, você passa uma zigue-zague, tá bom? Só pra parar de sair esses sapinuches, tá bom? Já volto. Tá assim. Agora, a gente vai passar uma costura na reta aqui embaixo, tá? E conforme a gente vai costurando, a gente vai dando uma leve franzida nele assim, ó. Pra ele ficar bem redondinho, tá? Bem cheinho. Então, a gente vai dando uma leve franzida. Ergue o calcador e dobra um pouquinho. Só uma leve franzida pra ele ficar bem arredondado. Essa é a dica que eu dou, tá? Se você tiver outra fome, fique à vontade, tá bom? Bora lá. Ó. Toquei o calcador, levanto e dou... Faço uma pregazinha bem pequena. Mesma coisa. E assim eu vou fazendo. Ó. Tchau. 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 Pode ver que é uma leve franzida mesmo. Só pra dar um arredondamento, né? Então, esse aqui tá pronto. Reserva aqui. E vamos pegar os nossos fundos, nossa sola, né? Aqui. E o forro da sola. Aqui. Então, vamos colocar o forro da sola sobre a sola. E vamos, ó, sola assim, tá? E vamos passar uma costura ao redor, deixando um pedaço pra gente colocar um pouquinho de manta acrílica também, tá? Pra deixar fofinho. Então, aqui. E agora, a gente vai colocar um pouco de manta acrílica. Bem pouquinho, tá? É só pra deixar fofinho. E vamos acabar de fechar. E vamos acabar de fechar, ok? Então, aqui, vou tirar o excesso do forro. Agora, vamos pregar a nossa peça aqui, ó. No nosso solado, ok? Bora lá. E vamos, ó. Ficou assim. Vamos arrumar aqui, tirar o excesso pra gente colocar o nosso filete. E finalizar a nossa peça. Então, ficou assim. Agora, vamos passar o nosso filete. Passar o nosso filete. Vamos dobrar uma vez pra dentro, uma vez no meio. E vamos abraçar o nosso filete aqui na nossa peça. Fazendo esse movimento aqui, ok? Bora lá. Aí, vocês vão me perguntar. Aí, vocês vão me perguntar, posso passar viés? Pode. Pode passar viés. Fique à vontade, tá bom? E aí, vocês vão me perguntar. 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 Aqui vocês cortam. E dobram pra dentro aqui pra dar um acabamento melhor, tá? Dobro o viés aqui, a ponta, pra dentro, coloca pra baixo do sapato. E quanto mais juntinho aqui, melhor é pra dar um acabamento legal, tá bom? Pode pegar a ajuda de uma pinça, né? E a nossa pantufa tá pronta. Um tamanho dois, tá, gente? Aí, aqui você pode dobrar ela assim, ok? Que charme, né? Não é uma peça pra ter o cachorro ir passear, não é um sapato pra ele ir passear, tá? É um sapato pra você colocar nele em casa, né? Pra tirar uma foto, pra... É uma peça pra fazer stories, né? No Instagram, no Facebook, né? O pessoal compra bastante o molde porque é engraçadinho. Então, tem os modelos que são convencionais, né? Tem o tênis all-star, a sandália, né? Mas essa aqui é mais uma peça engraçadinha pra fazer aquelas fotobook, foto para o Face, para o Instagram. Foto para stories, né? E olha só. Facinho, né, gente? Bem facinho de fazer. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só que lindinha que ficou, gente. Olha só que maravilha que ficou. Olha só. Então, ficou assim a nossa peça, a nossa pantufa. Lembrando que depois do dia 16 eu vou tá ensinando vocês a fazer essa toalhinha aqui, tá? Pra combinar com as tuas pantufas. Essa toalhinha aqui, tá? Vou tá fazendo uma live e vou tá ensinando vocês a fazer essa toalhinha aqui. E quem participar do grupo da live vai receber esse molde, tá? Nesse tamanho aqui, tamanho 2, tá bom? Esse tamanho aqui, olha só. Que linda que é essa toalha, ok? Então, se você ainda não participa lá do grupo da live, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. O grupo tá silenciado, só vai ser aberto no dia da live pra postar um molde, tá? E você já pode entrar. E garanta o teu lugar lá, porque é no WhatsApp, né? O WhatsApp, ele tem uma quantidade X que permite. Depois não permite mais entrada de ninguém. Então, garanta o teu lugar lá, tá? As pantufas, eu vou tá disponibilizando dia 16 pro pessoal do grupo online, né? Moda Pet com Sheila Ferreira. Então, esse vai ser um molde bônus pro pessoal lá, tá bom? E a toalhinha, eu vou tá fazendo uma live. Depois do dia 16, eu vou tá comunicando o dia certinho, tá? Na minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, né? Eu vou tá comunicando o dia certinho. Mas é depois do dia 16, eu vou tá ensinando fazer essa toalhinha aqui. E disponibilizando o molde no grupo do WhatsApp, que é o grupo da live. Que tá quieto agora. Não tá aberto, mas você pode entrar e garantir o teu lugar. Tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, né, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos, tchau. Tchau.